A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro? Quatro? Esta não é máquina, vai ser aquela máquina O Nuno Gamos está... Vês que ele de suplente marca mais? Oh Rui Pai favor Que lista é esta? É da nossa lista, aliás, não é tua é a nossa Há uma coisa que falta aí, a caneca de alumínio e o guiche aqui É verdade, falta a caneca E o cadeado não o trouxe Espera, só para onde está a caneca Está pronto Tens aí o cadeado E falta uma hora, o teu cadeado? Felipe Que tal? O grande e o pequeno, tens dois? Estão atrás de dois Aspirina Ah pá, olha Aí Nelson, vê lá, vê lá Rolo de papel já está Estincadoras Olha, o eixo de roda não é bom Não vai, mas o eixo de roda Não Caraca, vai fazer falta Não vai, mas o eixo de roda não é bom Não vai, mas o eixo de roda não é bom Certo, não é bom Não tem uma coisa, Geraldo 8-0? Não sei Não tem uma coisa Então já conta O eixo de roda não é bom Ah, dizemos que o estudo ia lá ganhar Pô, se o gol 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 Já temos um pneu Temos câmaras que nunca mais acabam Oligados para contar a armas Salta o carro Põe a cabeça Este é de código Então qual é o que? Camisolas Coalha de sabonete Põe-lhe o papel Põe-lhe o papel Põe-lhe o papel Põe-lhe o papel Sinelas para banho Impremiável para não nos molharem Põe-lhe o papel Point Põe-lhe o papel O que é isso, Rui? Põe-lhe o papel Preservativos de ouvidos Põe-lhe-lhe o papel Contraroncos Põe-lhe o papel Já alguém te roncou? Está só ronco Põe-lhe o papel Põe-lhe o papel Põe-lhe o papel E o whisky Só mais um Marcar um pouco Para o Vítor Moraes, em Salveira 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 O Vítor Moraes O Vítor Moraes, em Salveira 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 O Vítor Moraes, em Salveira